O missionário orava, e Deus revelou ao missionário que vai levantar no Brasil, três homens, e ele diz, e vai ser levantada uma obra para a restauração da noiva do cordeiro. Imediatamente, uma mão forte, uma mão de homem, bateu no meu peito e falou comigo, tu é um desses homens, eu tremi perante a revelação, porque eu nunca almejei isso, eu nunca lutei por isso, eu nunca quis isto. Legenda Adriana Zanotto